E uma boa notícia para os estudantes que têm dívidas com o FIES. Já estão abertas as renegociações. A Gabriele Dutra explica como fazer. Bom dia, Adelita. É isso mesmo. Por lei, os bancos serão obrigados a conceder descontos que variam de 12% a 92%, dependendo da situação. As condições e o percentual de desconto estão de acordo com o perfil de cada aluno e o tempo de atraso no pagamento. Os estudantes inscritos no Cade Único ou que foram aprovados no auxílio emergencial terão desconto de 92% sobre o valor total da dívida, que poderá ser parcelada em 10 vezes. Já aqueles que não efetuam pagamentos há mais de 360 dias, o desconto previsto é de 86,5%. E quem tem dívidas com atraso entre 90 e 360 dias, o desconto é de 12% no saldo devedor, mais a isenção de juros e multas e parcelamento em até 150 vezes. O aluno que deseja fazer a negociação deve procurar pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal, que são os agentes financeiros do FIES. Atualmente, o FIES tem cerca de 2 milhões de contratos em fase de quitação e o saldo devedor é de 87,2 bilhões de reais. A atual taxa de inadimplência é de 51,7%. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã.